olha só preciosa modinha pra vocês aqui na hc fashion olha que luxo menina o bom dessa loja que ela faz correio transportadora e via correio ônibus tudo que você quiser ela faz então você vai adquirir na sua casa produtos maravilhosos tudo bem legal tendência olha só vamos falar desse macaquinho aqui verão tá conto de verão 35 e saque ali o ninho 35 reais olha que nem pode vender a cor nova já de verão gente arrasa em 35 reais ele veio com o bojo não né vem com bojo né pmg bacana e esse vestido aqui maravilhoso tá quanto 45 45 viscose né estampa exclusiva e esse outro lindo aqui 40 olha que lindo gente tem instagram tá pra você seguir lá ficar sempre antenado aqui na moda esse valor que a gente tá falando é atacado né a partir de quantas pessoas atacado a partir de 6 peças variadas 6 peças variadas adorei gente olha só vamos pegar logo sap pra você não enlouquecer sap está aqui ó galeria x loja 18 o avitor hugo 358 aqui bem próximo ao caixa eletrônico meu amor bem pertinho aqui do caixa eletrônico então você quiser ver sacar o dinheiro não esquece de passar aqui ó o caixa eletrônico hc fashion moda muitas pessoas linda 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 olha esse detalhe bacana galeria tis aqui pra vocês estão na hc fashion moda esse viscose tá quanto 40 reais então você que atacadista que quer revender os nossos produtos viscose vários modelos lindos de vestido aqui olha que luxo esse aqui tá quanto esse listadinho só 25 25 reais esse listadinho aí luxo em é estampa piruleta olha que linda o seu nome amada a cássia a cássia vai estar aqui para atender vocês super bem uma moça simpática a tona aqui da loja é maravilhosa gente vocês têm que vir conferir os produtos top top essa saia fabricação nossa apenas 15 reais olha que luxo é canelada gente é uma saia canelada tá lide com a fenda muito bacana 15 reais no atacado e arrasou em olha que bacana olha esse outro aqui lindo a quanto esse modelinho ombro a ombro a luzinha linda a gente disposa com o cunho vai do momento nunca esperado do verão chegou tá quanto 15 reais gente é moda modinha atual a preço de 15 reais a saia também 15 reais 20 a ss re gente essa ss re tá 20 reais a canelada 15 reais a gente não falou o valor dessa aqui né 20 meu amor 20 reais linda são fabricante tá então vai ter muita variedade aqui você confere temos bó e que lindo esse bó e tá quanto esse bó e olha que luxo gente temos vários modelinho aqui pra vocês é hc fashion meninas olha o conjunto lindo esse macacão lindo bem fechou adorei esse conjuntinho olha conjuntinho lindo com faixa esportiva todo top tá quanto esse aqui vinte reais 20 reais olha o conjunto com a raça menina então faça os seus pedidos ela envia para todo o brasil modinha é aqui ó e esse de arrasar meu amor esse é o cirré cores nova do verão 15 reais arrasou em nossa que luxo esse modelinho aqui esse modelinho aqui olha gente temos várias cores e esse coxá esse coxá de linho é linho tá meu amor aqui ó 20 reais então vem conhecer aqui a blusinha tá quanto essa aqui 15 reais de crepe olha de crepe meu muito é modinha a partir de 15 reais tem vários modelos lindos pode chamar no zap enviamos pra todo o brasil temos instagram meu amor abre a partir de duas horas da manhã olha a partir de duas horas até meio-dia até as duas da tarde gente então corre é galeria tis pra vocês